Olá galera, galera do Pedalando, hoje em várias tentativas aqui tentando gravar o nosso primeiro vídeo do canal Pedalando Agora eu acho que agora vai. Bem, estamos criando esse canal para mostrar as trilhas, mostrar o nosso pedal do ciclista que pedala de forma amadora Também se tiver algo sobre ciclo profissional, uma oportunidade, a gente vai tratar de algum assunto Mas será mais especificamente também ao pedal Amadouk 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 Então eu me chamo Tarcísio Marcos, sou baiano de Vaz da Roça Bahia, atualmente moro em Tailândia, no estado do Pará Estou aqui há uns 4 anos, sou casado com essa mulher linda que está aqui, sou pai desse rapaz lindo, Júnior Oliveira Que ele também tem um canal, vou deixar o link aí embaixo Sou filho dessa mulher, aqui é Zenil de Alves, meu pai está em memória, já faleceu E tem uma família maravilhosa A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas, de quem a criou, tem aventura Então, o pedal tem uma história, ele tem uma história na minha vida e eu tenho uma história com o pedal, com a bike Porque eu sofri de AVC ou de paralisia facial No qual a bike, ela me ajudou muito, né? Até de hipertensão, eu sou hipertenso, eu fui, eu fui graças a Deus, eu não sou mais Então, vai se tratar também esse tipo de assunto Outro assunto que nós vamos tratar é sobre os ciclistas amadores, como eu acabei de falar Ou seja, nós vamos pegar aqui um ciclista e contar a vida dele, a história dele Que é algo que você vai se identificar Que existe ciclista de vários ramos, em vários setores, num comércio São empresários, são funcionários E aonde professores e médicos e por aí vai E quando chegamos em uma trilha, ali todo mundo é igual Todo mundo é igual, a bike dá essa Ela nos traz essa igualdade, a bike Então, ali todo mundo é igual Então, voltando O raciocínio Então, aqui nós vamos tratar desses assuntos Também, existem já alguns vídeos feitos Eu nem imaginava que poderia fazer o canal Uns já estavam, tipo que treinando, agora ultimamente Mas depois nós vamos colocar Tipo, quando eu passei as férias lá na Bahia, em setembro, outubro Também tem alguns vídeos de algumas trilhas com a galera Aqui de Tailândia Então, a gente vai montar alguns episódios Nesse sentido, para aproveitar esses vídeos Resgatar esses vídeos Inclusive, tem alguns que o pessoal me manda Quando vai fazer algum desafio Que a Tailândia Bike Cross Ou Bike Cross Tailândia Eu não recordo o nome Só esse que eu pego aqui Aqui eles não colocaram Mas é Eles não colocaram aqui Mas é mais ou menos isso Então é Tailândia Bike Cross Ou Bike Cross Tailândia Ou seja, são alguns desafios que tem aqui Foi alguns do que eu já participei Que teve troféu Esse aqui foi a trilha dos Forges Que foi feito na trilha da fumaça Também nós vamos ver se recupera alguma coisa de lado Trilha da fumaça Ou por foto Ou por vídeo Vamos ver se recupera alguma coisa Esse aqui foi o desafio dos Forges Foi o meu primeiro desafio Foi dia 6 de março E no lugar desse E teve também da Braulândia Que não teve premiação Eu vou deixar aqui do lado E também já teve para Belém Eu não fui Porque eu estava para Para a Bahia Foi quando eu estava para a Bahia na época E é isso aí galera Ah, antes que eu esqueça Quem criou esse Essa marca Esse Ou seja Essa imagem aqui bacana Foi o O Marcos Novaes Ele é fotógrafo na Bahia Em Vaz da Roça Vou deixar o link do Facebook dele aqui Ele é um ótimo fotógrafo Para casamento, aniversário Convenção O que você tiver interessado Marcos Novaes É um ótimo fotógrafo Trabalhou comigo Na casa velha Na minha home house Que eu tinha na Bahia Alguns anos atrás Então Qualquer coisa aí Vaz da Roça Capim Grosso Mairi Região Jacobina A Bahia O Brasil O mundo Só chamar a Marcos Novaes Que ele vai lá registrar a sua festa Com a maior qualidade Marcos Novaes Um abraço Obrigado por tudo Garoto É o Piteca O nome Apelido dele Piteca Então Depois eu falo também Sobre outras coisas Curte aí Dá aquele like Curtiu Se inscreve no canal Acenda o sininho Para receber mais novidades Em breve Que nós vamos estar sempre postando alguma coisa Ainda não sei Como é que você vai ser Dois vídeos por semana Um vídeo por semana De iniciar Vamos fazer um vídeo por semana Geralmente Eu vou procurar Lançar de sexta Para sábado Para não sábado Já está já no ar Obrigado por tudo Valeu galera Até mais Tchau Tchau E aí